Olá pessoal, tudo bem? Professor Tassino Medrado, nós estamos aqui para mais uma revisão de matemática, tá? Dessa vez, eu vou resolver uma questão que mandaram para mim, pediram para resolver essa questão, né? Um dos alunos que estão estudando e acompanhando as minhas aulas, estava verificando essa questão e mandou outro. Professor, resolve essa questão para mim aí. Dentro de mão, a gente já sabe que isso é uma questão de mudança de base, né? Nós temos duas bases diferentes, base 3 e base 9. E aí ele diz que quer calcular o valor de x, né? As alternativas aqui, ó, a raiz cúbica de 2, a raiz quadrada de 2, a raiz cúbica de 3, a raiz cúbica de 9. Qual é o que nós vamos fazer? Toda vez que você tiver um logaritmo desse tipo com bases diferentes, você vai ter que mudar a base, tá? Ok? Normalmente, nós utilizamos da base maior para a base menor. A gente transforma da base maior para a base menor. Ok? É o que nós vamos fazer aqui. Então vamos lá. Pegando esse primeiro logaritmo aqui, eu vou repetir aqui, ó, logaritmo de x na base 3 mais... Aí eu vou transformar esse logaritmo na base 9 para logaritmo na base 3. Nós já vimos que, para mudar a base, eu vou pegar o logaritmo do logaritmando, que é o expoente, na base que eu estou mudando, e vou dividir pelo logaritmo da base aqui, tá? Pela base que eu estou mudando. Observe que agora nós estamos com base 3, base 3, base 3, certo? Deixamos tudo em uma mesma base aqui, ó, base 3, base 3 e base 3. O que é que vai acontecer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um tracinho aqui e vou fazer assim, ó, fazendo para facilitar meu cálculo, né? Eu vou dizer que esse logaritmo de x na base 3, que é igual a esse aqui, vai ser igual a y, para facilitar meu cálculo, tá? Então, no lugar de logaritmo de x na base 3, eu vou colocar aqui, pessoal, vou colocar o y, o y, apelidei ele de y, y mais y, dividido, ah, aqui é igual a 1, tá? Igual a 1, tem igual a 1 aqui. Então, isso vai ser igual, isso vai ser igual a quê? Presta atenção. O logaritmo de 9 na base 3, nós já vimos que logaritmo de 9 na base 3, tá? Ó, logaritmo de 9 na base 3, tá? É igual a x, 3 elevado a x é igual a 9, é, 3 elevado a x é igual a 9, né? Que vai ser igual a 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado, cortou as bases, x é igual a 2, beleza? x é igual a 2. Então, aqui no lugar do logaritmo de 9 na base 3, eu vou colocar 2, e vou igualar isso aqui a 1. Aqui eu fiquei na equação do primeiro grau simples, aqui, ó, então eu vou fazer o mínimo múltiplo por 2, 2 vezes y, 2y, mais y igual a 2, 3y igual a 2, y igual a 2 terços, beleza? É igual a 2 terços. Então, aqui onde eu fiz logo de x na base 3 igual a y, vai ficar log de x na base 3 igual a 2 terços. Ó, 3 elevado a isso aqui, tá? Vai ser igual a isso. Então, vai ficar x é igual a 3 elevado a 2 terços. Nós já vimos que potência com expoente fracionário transforma numa raiz, onde a base vai ser o radicando, esse denominador vem para o índice e esse numerador vem para cá, certo? Então, aqui vai ficar a raiz cúbica de 9. Tem a resposta aqui, professor? Tem, tem a resposta aqui, legal. Aí é a letra D. Raiz cúbica de 9, ok, pessoal? Então, ó, tranquilo você que me mandou essa questão, espero que você tenha atendido agora, você tenha compreendido agora como resolver. sempre que você tiver mudança de base, você tem que mudar uma base da base maior para a base menor via de regra. Não significa dizer que eu não possa transformar essa base para a base 9, pode, né? Só que aí eu vou complicar mais. Então, como eu quero, estou num concurso e quero ter mais agilidade na resolução, vou procurar uma resolução mais simples, ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Bom, hoje é 18 de junho de 2024, estou passando aqui para resolver essa questão. Se vocês que tiverem alguma questão, quiserem mandar para mim, para que eu possa resolver, é só acessar a minha página e o meu e-mail, tá? tgmedra.gmail.com, tá? Ou então, mandar para o meu WhatsApp, tá? 749-8825-2269 Até uma próxima oportunidade e bons estudos. Tchau, tchau.